Olá pessoal, estamos aqui então em um cliente, vaca de leite, que usa o nosso farelo de soja expulsado, SAMP, e que tem maior produtividade com o nosso farelo, uma melhor aceitação principalmente para o ruminante. Então estamos aqui olhando os animais do nosso cliente e agradeço muito por ser o nosso cliente. Muito obrigada! Olá pessoal, estamos aqui então com o nosso parceiro, que utiliza a máquina aqui fazendo o farelo de soja expulsado. Um pouco da prática, o que é usar o farelo de soja na propriedade. Então é o Clodoaldo, né? Bom dia Clodoaldo! Bom dia! A gente começou a usar o farelo aqui até para reduzir custos e coisas, né? Que aí começamos a fazer o farelo em casa, a gente tem a matéria-prima em casa e para a gente melhorou muito, né? A saúde do animal e o custo-benefício principalmente, né? E aumentou e mudou na alimentação. É, aumentou a produtividade, né? A saúde do animal principalmente, né? Aham! E aumentou e mudou 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 e mudou. É, aumentou e mudou e mudou e mudou. Impressiu, normaliza, né? Sim, com certeza! Estabiliza o desempenho no animal. Sim! E fora de você estar utilizando o seu próprio produto, dentro da propriedade, você está tendo o deslocamento do algrão. Deslocamento, o custo, a sanidade... Sim, produto puro, né? Entendi! E quando você está fazendo o processo de industrialização, você acaba diminuindo o custo do... Ganhando dinheiro que uma indústria poderia estar absorvendo. Com certeza, com certeza! Então hoje você indicaria o equipamento para outros produtores para estar fazendo esse processo? Sim, a gente está muito contente com o equipamento. Entendi! E não é então só questão assim de dinheiro, é questão também de... Saúde animal! 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 Saúde animal!